Eita galera, olha só, chegamos aqui para uma aula um pouquinho diferente, deixa eu aparecer primeiro para vocês aqui, peraí, onde é que eu estou? Agora sim, apareci aqui o professor Valmir Soares Júnior e é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, estou gravando um curso de matemática financeira na HP que eu prometo há um tempo já, está me dando um pouquinho mais de trabalho de produzir do que eu imaginei, por conta de algumas questões técnicas, mas o curso vai sair já já. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, o curso já tenha saído, se ele já tiver saído, vem aqui na descrição, já vai ter o link para o curso aqui. Mas, por ora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu estava aqui na produção do curso e resolvi dar uma paradinha para gravar uma aula demonstração. Uma aula demonstração de que? De teoria? Não, uma aula demonstração só de exercícios. Eu vou resolver 12 questões de matemática financeira, com o uso da HP, sem escrever nada, e é esse tipo de atividade que você vai conseguir realizar sem dificuldade depois de fazer o curso comigo de matemática financeira na HP. Para quem esse curso é voltado? Para estudantes de contabilidade, de administração e de economia, para aqueles que de contabilidade vão realizar o exame de suficiência, para pessoas profissionais que trabalham em bancos, financeiras, com aplicações, ou simplesmente para você que quer acompanhar direitinho as taxas de juros que o seu banco cobra, quer fazer algum investimento a longo prazo, quer comparar situações à vista e a prazo, rendimentos com taxa e sem taxação, como é que isso pode ser mais viável para você? Então, com o uso dessa maquininha aqui, que eu sempre confundo de que lado eu estou aparecendo, eu acho que é ali, com o uso dessa maquininha, é, é, com o uso dessa maquininha aqui, você vai conseguir fazer tudo isso e de uma maneira bem simples, eu prometo, tá? Eu estou, o curso está ficando bem legal, o curso está ficando bem bacana, mas eu tenho que gravar inteiro para depois disponibilizar. Então, se você já quiser partir direto para o curso, se ele já estiver disponível, ele vai estar disponível no www.profbalmessoarejunior.com.br, beleza? Então, mas vamos partir para a nossa aula de demonstração? Eu queria destacar alguns pontos primeiramente, ó. A gente vai usar na nossa aula aqui, as, 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 as teclas financeiras especialmente. Eu, então, eu vou utilizar muito esse comandozinho aqui, que é o F, laranjinha, de função, que aciona tudo isso que está aqui em cima, tá? E aciona também nos comandos de limpeza financeiras e de registro. Vou usar muito a tecla CLX, que limpa o que estiver aqui na tela. Vou usar também os comandos G, especialmente esse aqui, para cadastrar fluxos de caixa. Vou usar, claro, toda a parte aqui de ENTER e a parte numérica, né? Toda a parte aqui, tá? Vai cobrir aqui, mas paciência. Toda essa parte numérica aqui eu vou usar agora com vocês também. Vou usar o que mais? Ah, vou usar o percentual. E, claro, vou usar N, I, que é tempo, taxa, tempo ou número de períodos, se a gente vai ver no curso que é melhor chamar assim. Número de períodos, taxa de juros, presente valor, ou valor presente ou capital, se você está acostumado a chamar assim. PMT, que é a parcela, o valor parcelado. Future Value, que é valor futuro ou simplesmente montante. e CHS, que altera o sinal para inserção do número na nossa conta, especialmente porque em questão de fluxo de caixa, se o dinheiro começa positivo, ele tem que terminar negativo. Conceito que a gente vai ajudar muito também no curso, tá? Então, sem mais delongas, lembrando que esse curso é uma produção minha e da ProContábil Cursos, e você pode adquiri-lo e fazer aí na sua casa, na comandade do celular, e usando HP, inclusive HP no computador. Você pode usar, se não tiver HP e quiser treinar, você pode usar um emulador de HP que existe no navegador, que vai estar aqui na descrição também. Então, eu tenho um aplicativo pago no celular, e tem um aplicativo pago também no computador. Comprei os aplicativos para poder usar e gravar melhor o curso para vocês aqui. Mas você encontra emuladores gratuitos, só tem que estar conectado à internet para acessar o emulador e acompanhar comigo aqui. Pode até colocar num divide-tela, tal, você que sabe. Ou se tiver HP, o celular, se tiver com o seu celular também é melhor. Baixe o aplicativo de HP2C aqui no celular. Esse aplicativo de HP2C para celular, o que eu recomendo o uso, ele é, você pode comprar, mas ele também tem a versão gratuita. Você baixa no seu celular para acompanhar aqui a resolução. Se você quiser realmente fazer as questões comigo, baixa agora o aplicativo, pode pausar esse vídeo, baixa agora, em seguida você continua, tá? Mas eu queria deixar uma coisa clara também. Esse vídeo não tem a intenção de ser muito didático e muito pedagógico, não. Eu não vou passar muito tempo explicando, explicando, não. Essa é uma aula demonstração. O objetivo aqui é resolver as questões usando HP, num nível de conhecimento razoável de HP2C. Então, assim, se você conseguir me acompanhar na resolução das questões e compreender, show de bola, você certamente já tem um nível razoável de uso da HP, porque essas questões aqui são de nível razoável. Se você não conseguir acompanhar a aula, você possivelmente está apresando fazer o curso de HP, e pode fazer comigo aqui, né? Mas se você resolver todas as questões junto comigo, até antes de mim, com muita facilidade, você tem um nível bacana de HP. E você pode também fazer o curso para emitir o seu certificado e comprovar que você tem esse conhecimento, beleza? Então, seguinte, vamos lá. Eu vou resolver as questões, ler, fazer pequenos comentários e resolver e passar direto. Não vou estar repetindo, 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 voltando, não. Lembra, é uma aula de demonstração, e o objetivo aqui é mostrar o nível de uso de HP que você pode alcançar depois que fizer o meu curso, beleza? Então, vamos lá. Galera, e antes que eu esqueça, eu tinha esquecido de falar isso no começo, então eu estou editando aqui essa parte da aula para vocês terem essa informação. Para você acompanhar essa aula, você tem aqui na descrição o link para o material. acessa aqui o link, baixa o material e acompanha a aula com o material para ir resolvendo aí, tá? Se... Eu sugiro que você não imprima por uma questão de preservação ambiental, mas se quiser imprimir, imprime pelo menos frente e verso, beleza? Então, vai lá. Vai começar a aula agora. Até mais. Vamos seguir aqui. Uma sociedade empresária investiu um capital de 15 mil, então, capital de 15 mil, por oito meses, a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O montante dessa aplicação, o montante da aplicação, foi reaplicado em outro investimento, com a taxa mensal, agora de juros simples, 2% por 4 meses. O valor total resgatado ao final de 12 meses, entenda-se esses oito meses iniciais e esses quatro meses seguintes. Então, o seguinte, tem a aplicação 1 e a aplicação 2. A aplicação 1 vai gerar um montante, esse montante vai ser reaplicado como um novo capital aqui. O montante da primeira aplicação, como é juros compostos, não foi PV não, tá? Você viu errado. Aqui é FV. O montante aqui é FV e a gente vai encontrar esse valor futuro para poder jogar para cá como capital. Então, é o seguinte, vamos lá. Primeiramente, eu tenho o quê? 15 mil reais. Eu vou FCLXF limpando aqui as memórias. Eu aperto FCLX para limpar as memórias de registro e aperto FFIM para limpar as memórias financeiras. Então, vamos lá. 15 mil é meu valor presente. Eu vou colocá-lo com sinal negativo para que meu resultado dê um resultado positivo. 15 mil CHSPV. Durante quanto tempo? Oito meses. Aperto oito e aperto o N. Depois, um por cento de juros ao mês. Aperta um, aperta I. E digita FV para encontrar o valor futuro. Encontramos o valor futuro. Esse valor futuro foi reaplicado por quatro meses à taxa de juros simples de 2% ao mês. Ah, então nós vamos pegar a calculadora negativo. Eu vou fazer o seguinte. 2% por quatro meses de juros simples dá 8%. É só fazer 1.08 vezes... Está aí a resposta. Vamos ver se está certo. 17.542,28. Eu peguei o 16 mil e alguma coisa que deu do resultado da primeira operação e multipliquei e dei um acréscimo de 8% usando a técnica de multiplicar por 1, percentual de acréscimo, 1,08. Encontrei o resultado. Acho rápido. Achou bacana. Você pode chegar nesse nível. Questão 2. Um empréstimo foi efetuado e o compromisso assumido... Deixa eu limpar aqui. FCLX ou FREG para apagar memórias de registro e FFIN dentro dos comandos CLIA. Você lembra que eu falei no começo dos comandos de limpeza CLIA? Eu estou usando o F acionando o FIM e apertando o F e acionando o REG para limpar os registros. Um empréstimo foi efetuado e o compromisso assumido foi de pagar... Vamos lá. Foi de pagar 6.200 ao final de um ano e seis meses. Passados os seis meses, ou seja, só vai restar um ano, o empréstimo foi quitado pelo valor de 4.800. Com base nos dados acima, assinale a opção que apresenta taxa de juros. Ah, ele quer juros simples, mensal, utilizada para o cálculo do valor de pagamento antecipado. Eu queria só lembrar vocês, se eu não disse isso ainda, que HP, as teclas de comando financeiras, não encontram nada em juros simples. Juros simples é o seu raciocínio e a HP que vai lhe ajudar. Então, eu sei que eu tenho uma linha do tempo aqui. No final, eu tinha que pagar 6.200, mas teve um momento aqui que eu paguei com 4.800. Aqui é o tempo zero, aqui é o tempo seis meses, aqui é o tempo 18 meses. Aí, desse para cá aqui, só passa 12 meses. De 4.800 para 6.200, a diferença é o juros. O juros aqui vai ser de quanto? 1.400, que é a diferença entre eles. É uma questão de juros simples. Eu tenho juros, eu tenho capital, eu tenho tempo, N, e eu quero encontrar quem? A taxa. Para eu encontrar a taxa, é capital dividido pela multiplicação dos juros. juros, aliás, é o juros dividido pela multiplicação do capital vezes o tempo. Então, vamos lá. Eu fico com, qual é o tempo? 12 meses, Enter, qual é o capital? 4.800, eu aperto o vezes para multiplicar, Enter, 1.400, inverte, divide, deixa eu botar aqui, tem que multiplicar por 100 agora, tem que, Enter, 100 vezes, pronto, acertei? Olha aí, 2.43, taxa, é igual a 2,43%, muito bem, muito bem, achamos mais uma. Tá achando legal? Tá achando bacana? Pois é, é muito bacana saber usar HP. Uma sociedade empresária obteve um empréstimo com vencimento em 30 de 11 de 2022. O valor total a ser pago para quitação da dívida no vencimento, incluindo juros de principal, ou seja, o valor futuro ou montante, é de 125.440. O contrato permite liquidação antecipada, com a taxa de juros compostos de 12% ao ano, com base nas informações, o saldo do empréstimo, dois anos antes. Então, eu sei o valor, ó, no vencimento, se é no vencimento, esse valor aqui, é o valor futuro, ou future value e montante, chama como quiser. Eu já tenho a taxa, eu já tenho o período, então, fica muito fácil encontrar dois anos antes do vencimento, eu quero encontrar o valor presente, com antecipação de dois anos. Então, vamos lá. Eu coloco 125.440, com o meu valor futuro, apertando FV, coloco 12I, é a taxa, coloco 2, é a taxa de juros o quê? Mensal ou anual? Ah não, é anual. Então, 2N, dois períodos, taxa em anos, tempo tem que estar em anos, eu vou lá e aperto PV, olha que beleza, 100 mil, acertei? Cadê? Muito bem, 100 mil é o valor presente, é negativo por quê? Se eu coloquei o valor futuro positivo, o valor presente, ele tem que ser encontrado o quê? Negativo, mas é só por questão do fluxo. Se eu considero o valor no futuro positivo, o fluxo de caixa me obriga a interpretar que o valor no presente é negativo, porque senão a conta não vai dar certo. Isso tudo muito bem explicadinho no curso. Então vamos lá, para mais uma. Uma sociedade empresária financia a compra de uma máquina de costura em 3 prestações, já sei que vou utilizar PMT, mensais iguais no valor de R$ 573,50, aqui o valor da prestação, com a primeira prestação vencendo um mês após a compra, normal. Considerando-se uma taxa de juros composta de 5% ao mês, o valor presente, o valor presente da máquina é aproximadamente, então vamos lá, facinha demais também, eu vou digitar 573,50 e aperto PMT para cadastrar a prestação, são quantos meses? São 3 prestações, 3N, qual é a taxa? 5%, 5I, aí eu quero saber o valor presente, aperto PV, R$ 1.561,78, muito bem, acertamos, vamos para a próxima. Uma sociedade empresária optou por liquidar antecipadamente o valor da indenização devida a um sócio excluído do quadro societário, prevista originalmente para ser paga, eu ia pagar daqui a 12 meses só, o valor de R$ 96,882, então esse valor existe lá no futuro, daqui a 12 meses só. Considerando-se os dados acima, com base na taxa de juros composta de 0,85% ao mês, o valor presente a ser pago é de aproximadamente, então está aqui a taxa, os juros são compostos, então posso fazer, utilizando as teclas financeiras, vou limpar aqui, F-REG e F-FIM, aí vamos lá, eu vou cadastrar o que primeiro? 12 N, 12 períodos, 0,85I, que é a taxa, o valor lá no futuro é quanto? 96.882,69, esse é o valor lá no futuro, eu aperto F-V, agora aperto P-V, para encontrar 87,525,65, exatamente, encontramos o que está aqui na letra C, questão certa, vamos fazer a próxima. Está achando bacana a resolução? Está rápida, a intenção é ser rápida mesmo, em que com o uso, com a prática do uso da HP, você vai encontrar, conseguir essa velocidade, use essa aula, para medir mais ou menos, o seu nível de conhecimento na HP, determinada empresa, aqui usa três casas, então vou apertar F3, para que a HP fique com três casas decimais, determinada empresa, contratou empréstimo a juros compostos, de 23,144 ao ano, a taxa trimestral, equivalente de aproximadamente, taxa equivalente, que é uma conta, é um saco de fazer na mão, a gente vai transformar uma taxa, que é ao ano, numa taxa, que é ao trimestre, eu disse, porque esse 1 entrou aqui, deixa eu apagar aqui, esse 1, que ele entrou aqui de atrivilha, canetinha, vamos transformar uma taxa, que é ao ano, numa taxa trimestral, lembrando que 1 ano tem quantos trimestres, 1 ano tem quantos, fala daí que eu escuto, 1 ano tem quantos trimestres, 1 ano tem 4, então essa relação de 1 para 4, vai ter que aparecer aqui, então vamos lá, esse tipo de conversão em taxa proporcional, tem fórmulas, mas eu prefiro fazer na HP, da seguinte forma, você pode colocar, qualquer valor de teste, deixa eu, já limpei aqui, freg, ffim, então eu vou dizer que 100, CHS, é meu valor presente, e a taxa é de 23.144, cadastrei a taxa, vou dizer que 1 é o tempo, eu estou inventando dados, você vai fazer isso, você cria um valor inicial, mais fácil, 100, e cria um período 1, e aperta FV, pronto, meus 100 reais, viraram 123,144, aí agora, eu tenho já aqui na HP, cadastrado um valor presente, e tenho cadastrado um valor futuro, resultante da taxa de 23.144, o que eu vou fazer agora, é trocar o tempo, onde tinha 1, eu vou colocar 4, porque 1 ano, é equivalente a 4 trimestres, eu apertei 4, e aperto N, agora que eu apertei 4, e apertei N, eu troquei a taxa que tinha lá, troquei o tempo que tinha lá, aliás, que era 1, troquei pelo 4, agora eu vou aqui, e aperto I, para encontrar, 5,342, perfeitamente, encontramos a taxa ao trimestre, essa é das questões, que eu acho melhor responder na HP, galera fica louca, porque, são contas muito chatas, de fazer na mão, estamos na metade das questões, a gente já vai chegar, está achando bom, está achando rápido, está achando difícil, você pode alcançar, esse nível de, habilidade na HP, e as questões aqui, são de nível intermediário, não são de nível mais difícil, não, uma sociedade empresária, não conseguiu liquidar, a duplicata, dentro do prazo de vencimento, e o fornecedor enviou a duplicata, para cobrança em cartório, foram cobrados juros simples, olha aqui, você não cai na pegadinha, juros simples, a uma taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança, no valor de 150, aquelas taxas de registro de cartório, a duplicata venceu a 14 meses, o valor da duplicata, era 12 mil reais, então, pessoal, nós estamos falando de juros simples, certo? 14 meses a 1%, eu vou ter que acrescentar o que? 14% nesses 12 mil, e depois fazer o que? Somar com os 150, que é a taxa, para encontrar o valor a ser pago, então, eu vou voltar para duas casas só, apertando o F, apertando 2, e vou fazer o seguinte, 12 mil, enter, 1,14 vezes, encontramos o valor, ah, professor, é letra A, eu vou marcar, não marca a letra A, porque tem que somar a porra dos 150 reais ainda, 150 mais, pronto, agora você pode marcar, 13 mil, 830, aqui na letra C, professor, você não vai fazer nenhuma conta não, seu infeliz, não vou, eu tenho HP, não preciso fazer conta, para resolver a questão assim, vamos para a oitava, uma empresa adquirir um bem destinado, imobilizado, por meio de uma transação de financiamento, essas questões de financiamento, quando a gente pega para fazer, é das que mais economiza tempo, se for muita parcela, então, porque para fazer isso aqui no braço, eu até ensinei aqui no canal já, para fazer essa questão aqui no braço, tipo, quatro parcelas, tem que trazer essa para cá, tem que trazer essa para cá, tem que trazer essa para cá, usando a fórmula de capital é montante, dividido por 1 mais i elevado a n, aqui no canal tem uma playlist de matemática financeira, um curso com 10 aulas de matemática financeira, lá eu faço as questões assim na mão, e também faço na HP, para você, lá, por sinal convido você, que está achando muito pesado aqui o nível dessa aula, a assistir essas aulas que estão gratuitas aqui no canal, Ah, professor, mas e o curso? O curso, se você quiser, você adquire, porque o curso está bem completo, aqui, o que tem aqui no YouTube gratuitamente, são 10 aulas, 10 aulas, começa em porcentagem, vai até fluxo de caixa, mas é uma aula de cada tema, onde eu dou o conteúdo ampaçã, e, claro, dá para aprender, dá para desenrolar, mas, assiste essa aula até o final, assiste lá a playlist de matemática financeira, e se achar necessário, eu acredito que é um bom investimento, você adquire o curso, até porque está com o preço e um camarada, então vamos lá, o financiamento será pago, duas prestações, lembrando que quando a gente fala de parcelamento, as prestações, prestações é igual a N, aqui na calculadora, deixa eu limpar aqui, F, fim, F, rege, então são duas prestações, de 150 mil cada, juros de 4% ao ano, vencíveis 1 a cada ano, eu quero saber o que? O valor presente da máquina, eu quero saber o P, V, então, muito bestinha a questão, 150 mil, eu aperto PMT, cadastrar como parcela, mas são duas, aperto 2 e aperto N, a taxa é de 4%, aperto 4 e aperto I, para saber o valor presente, é só apertar PV, 282, 914 e 20, mas se uma questão pede aproximadamente, você dá o desconto dos 20 centavos, mas professor, ficou negativo, eu já falei que esse negócio é negativo, não existe, aqui em matemática financeira, esse aspecto negativo, o dinheiro existe, ou ele é devedor, ou ele é credor, em contabilidade, você aprende que não existe valor negativo, ou o valor, ou é devedor, ou é credor, ou ele é bem direito, ou ele é obrigação, ou ele é um fluxo de entrada, ou ele é um fluxo de saída, mas você considera sempre valores absolutos, então, como eu coloquei a parcela positiva, o valor presente tem que ser negativo, se eu colocasse a parcela negativa, o valor presente seria positivo, e assim por diante, porque eu recebo a máquina, positivo, pago parcelas, negativo, ou então, eu recebo parcelas, positivo, sendo a loja, e entrega uma máquina, negativo, é dinheiro que entra, dinheiro que sai, beleza? Então, deixa eu limpar aqui, F fim, F fim, F reje, vamos seguir, vamos para nove, já estamos na questão nove, já, uma sociedade empresária, investirá, 100 mil reais, é um projeto que se espera gerar, retorno de 400 mil, ao final de dois anos, com a taxa de 3% ao ano, eu quero o valor presente líquido desse investimento, primeiro, primeiro, você tem que lembrar que, você está entrando com 100 mil, e no final, você quer retirar, quanto do aplicação? Quer retirar, 400 mil, está entrando com 100 mil, e quer retirar 400 mil, então, o que eu vou fazer, é pegar esses 400 mil, lá no futuro, e trazer para o presente, mas lembra, eu já entrei com 100 mil no presente, então, quando eu trouxer os 400 mil do futuro, para o presente, eu tenho que descontar os 100 mil, que já eram meus, então, vamos lá, é só isso, 400, eu fico enrolando, que é para ficar, pelo menos, um pouco mais de dado, às vezes, tem que dar, essas explicações, para quem não fez o curso ainda, então, 400 mil lá no futuro, FV, eu aperto 3, e aperto I, que é a taxa, aperto 2, aperto N, que são 2 anos, 2 períodos, e aperto PV, pronto, 377 mil e 38 reais, e 36 centavos, esse é o valor presente, dos 400 mil, mas lembra, 100 mil já eram meus, então, eu vou ter que, dar o desconto de 100 mil, pronto, 237 mil, e 38 reais, e 36 centavos, resolvemos mais uma, question 9 resolvida, deixa eu limpar aqui, limpei aqui, vamos seguir, uma sociedade empresária, que realiza seus registros, de acordo com as normas, brasileiras de contabilidade, aplicou, em 1º de dezembro de 2012, a importância de, 144 mil, 580, no banco, a uma taxa de juros, com pós de 2% ao mês, cujo resgate, ocorreu, em 28 de fevereiro de 2019, no outro ano, no valor, de 153 mil, 429,45 centavos, o caixão já deu tudo, já, combate nessas informações, considerando o mês comercial, como 30 dias, e desconsiderando os efeitos tributários, o valor que a sociedade, apropriou, como receita financeira, em 31, ah, tá, aplicou no começo, no final de 2018, no início de dezembro, tirou em fevereiro, mas eu quero saber, quanto eu tinha apurado, quanto eu tinha ganhado de juros, só no mês de dezembro, é o valor de um mês, só isso, 2% é a taxa ao mês, para um mês, é só fazer, é só isso a questão, 144, 580, entre 2%, é isso, 2.891,60, é, é só isso, mas, professor, não é de juros compostos, aí, lembrando, quando o N for 1, tanto faz juros simples, ou, juros compostos, porque, o juro composto, vai fazer diferença, a partir, do segundo período, porque, quando for 1 período, ele rende sobre o capital, quando é 1 período, rende sobre o capital, no segundo período, rende sobre o capital, de novo, juros simples, já os juros compostos, já vai render, sobre o capital, mais juros, por isso que dá diferente, então, questãozinha fácil, vamos partir para outra, olha, questão boa de fluxo de caixa, eu gosto de questão de fluxo de caixa, deixa eu limpar aqui, em 31 de 12 de 2018, uma unidade geradora de caixa, apresentava as seguintes estimativas, a respeito das entradas e saídas de caixa, ao final de cada ano de sua vida útil, em 2019, em 2019, saída, saldo, em 2020, entrada, saída, saldo positivo, em 2021, entrada, saída, saldo positivo, beleza, considerando os juros compostos de 10% ao ano, o valor presente desse fluxo de caixa, em 31 de 2018, era de, a galera aqui, agora aqui vamos usar comandos novos, deixa eu limpar FFIM, FREG, vamos usar agora os comandos G, os comandos G, eles servem, pega seu calculador aí, olha nessas teclas, está aqui embaixo, olha nessa primeira linha de teclas, N, I, PV, PMT, FV, CHS, teclas financeiras, olha embaixo delas, especialmente a partir do PV, CFO ou CF0, que é para cadastrar o fluxo de caixa inicial, e os CFJs, para cadastrar um por um dos fluxos, porque diferentemente das questões de fluxo anteriores, quando as parcelas tinham o mesmo valor e eram constantes, e você podia usar o PMT, agora você não tem isso, você tem parcelas com valores diferentes, então a gente tem que cadastrar uma por uma, e quando você faz esse tipo de cadastramento de parcelas, de fluxo de caixa alternado, você não pode usar simplesmente o PV, porque o PV, ele é o valor presente do PMT, o PV, está vendo aqui a tecla branquinha, PV, ele é o valor presente quando você cadastra PMT, quando você cadastra o fluxo de caixa com os comandos G, essas teclinhas azuis embaixo aí, a gente vai usar muito, essa tecla, está bem aqui embaixo ela, ela branquinha, PMT, e embaixo do PMT tem CFJ, é cash, fluxo é qualquer, o J entenda como qualquer, então vamos cadastrar, uma, duas, três vezes, 2019, 20 e 21, e para encontrar o valor presente desse fluxo, a gente vai usar a tecla NPV, professor, estou cego, não estou achando NPV, é a teclinha, é o comandozinho laranja, que está bem em cima do PV, já achou? então vamos lá, essas questões de comando G e tal, geralmente a galera, quem ainda mexe com HP e tudo na faculdade, uma coisa e outra, muitas vezes não chega nessa tecla, fica nas questões mais básicas, mas não é difícil não, vamos lá então, se você quiser baixar o aplicativo, esse aplicativo que eu estou usando é no celular, aqui eu estou usando no celular, se você quiser usar, eu vou deixar o link da descrição dele aqui embaixo, eu cobri aqui a marca, porque eu não tenho o direito de divulgá-la, e eles não estão pagando para isso, se quiser me patrocinar a hashtag, estamos aí, mas eu cobri aqui para não fazer propaganda, mas o link dela vai estar na descrição, você pode baixar, mas eu não tenho o direito de imagem, então ficamos assim, então olha só, primeiramente eu vou cadastrar a taxa, 10 e aperto I, pronto, já cadastrei a taxa, agora eu vou cadastrar os fluxos, no tempo zero não tem fluxo, porque o tempo zero, o tempo presente é 2018, e o que eu quero está um ano, dois anos, três anos depois, então eu não vou usar o CFO ou o CF zero, que tem embaixo do PV, eu vou fazer o seguinte, 242.000 G, vendo que apareceu o G aí, apertei o G, e agora aperto o botão, quando eu falo G, olhe só porque está em azul, CFJ, pronto, cadastrei o primeiro fluxo, segundo fluxo, 266.200 G, e aperto de novo, a tecla que tem CFJ embaixo, para cadastrar o segundo fluxo, terceiro fluxo, 532.400, aperto o G, e aperto de novo CFJ, cadastrei a taxa de 10% ao ano, cadastrei os três fluxos, usando a tecla G, CFJ, para um, para outro e para outro, agora eu aperto F, viu que apareceu F aqui, e vou aperto o que? NPV, olha em cima do PV, NPV, apertei, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, 840.000, 840.000, é a nossa resposta, sem fazer uma conta de caneta, sem ficar se lascando, tendo que antecipar, 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 fluxo, beleza? Então devalua HP, HP 12C, é muito bacana, inclusive HP, podia me patrocinar também, não estou falando tão bem, do HP 12C, se você quiser adquirir um modelo, de calculadora financeira, também mais barata, sem ser HP, HP é melhor, é mais famosa, mas se você não tiver podendo adquirir HP, não quiser adquirir HP, quiser boicotar HP, se você for inimigo da HP, piada terrível, você pode adquirir também, outros modelos de calculadora financeira, tem uma também, que eu acho legal, que é a Procalc FN 1200C, Procalc FN 1200C, também é legal essa calculadora, mas o curso adotou todo na HP, então se você puder adquirir HP, é melhor. Olha aí, última questão, que a gente vai resolver aqui, uma sociedade apresentou a composição, dos seguintes saldos, de um item da TV mobilizado, em 30 de novembro de 2018, o veículo 200 mil, depreciação com uma lei de 15 mil, perda por desvalorização 30 mil, saldo ou valor do bem, 155 mil. No mês de dezembro de 2018, logo depois disso daqui, a empresa vendeu o item, mas vendeu por quanto? 176 mil, para recebimento em uma única parcela, tem o nome parcela, mas eu falei única, então não vai usar PMT, isso aqui simplesmente é, isso aqui simplesmente é FV, valor lá no futuro, com vencimento para 15 meses, e com juros embutidos na transação, de 10% para todo o período, então não se engane, se é 15 meses, e é 10% para todo o período, esse tempo aqui não importa, eu vou usar 1 como tempo, e 10 como taxa, porque 10% é para todo o período, ah professor, mas não existe taxa para 15 meses, aqui, negócios são negócios, você pode combinar qualquer coisa no negócio, deixa, a matemática financeira aqui, ela deixou de servir para fazer atividade de escola, aqui é para o mundo, você pode combinar de vender um bem, para receber daqui a um ano e meio, e não combinar a taxa ao mês, combinar daqui a um ano e meio, eu quero 20%, fudeu, acabou, é só isso, então, ah eu vou colocar 18 meses, 20% ao mês, não, é 20% para a operação toda, então não tem esse negócio de mês, é um período, é um período só, combinados 20%, aqui foi um período só, de 15 meses, combinados 10%, lembra, tenta descolar, a matemática é muito abstrata, a matemática financeira, ela ainda é um pouco mais colada no mundo, mas você tem que abstrair as vezes, o lançamento de venda e baixa do item provocará, um impacto, aí você está acompanhando com, esqueci de falar isso no começo, no início, lembrei agora, na última questão, tem um material para acompanhar aqui, então, eu acho que vou tentar fazer uma edição aqui, para falar isso no começo, então, devo ter falado já para você, porque eu vou, vou fazer um artifício de tempo aqui, vai ficar, vai ficar engraçado, mas tudo bem, então, olha só, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é pegar esse valor aqui, trazer ele lá do futuro, para o presente, usando 10% de taxa, e comparando com o preço que ele está registrado aqui, porque no momento, esse veículo para mim, vale por 100%, ele vale 155, aí a pergunta é, vendê-lo por 176 mil, para receber daqui a 15 meses, cobrando 10% de juros, foi um bom negócio ou não, porque você não pode comparar, dinheiro hoje, com dinheiro no futuro, o dinheiro tem que estar no mesmo tempo, para você comparar, então, o carro hoje, vale 155, a pergunta é, esse 176 mil, hoje, vale quanto? vamos fazer, facinho, facinho, então, olha só, 176 mil, é FV, 10% é a taxa, 10 I, 1 N, é o período, valor presente, olha, os 176 mil, hoje, valem 160, se o carro, na contabilidade, estava avaliado em 155, e eu vendi por um valor, que hoje, equivale a 160 mil, quer dizer, que eu vendi um bem, de 155, por 160, ou seja, eu ganhei quanto? ganhei, 5 mil nessa transação, mas professor, não ganhou 21, porque era 155, vendeu por 176, só que, esse 176, é lá na caixa prego, lá no futuro, você vai estar vivo, daqui para lá, mas esse dinheiro no futuro, considerando 10% de taxa, hoje, vale 160, então ainda foi um bom negócio, vendeu por 160, um bem que valia, 155, limpar aqui a HP, porque, terminamos, terminamos, eu convido você, se você gostou dessa aula, primeiramente, assista a playlist, que está aqui no canal do YouTube, matemática financeira para concurso, assiste lá, que do meio para o fim, eu estou usando a HP já, aí pode ficar bacana, para você que está querendo aprender, a usar esse equipamento, se você, quiser adquirir o curso, agradeço muito, adquire o curso, o link aqui, vai estar na descrição também, talvez, ainda não esteja, porque eu ainda estou em produção, então, vou postar esse vídeo agora, hoje é dia 9 de setembro, 2019, mas, aí, você acessa o site, tem curso de HP, tem curso de matemática, tem curso de contabilidade pública, administração pública, orçamento, está uma porrada de curso, acessa aí, verifica lá, tem muito curso bacana, todos online, para você fazer da sua casa, com um precinho, show de bola, então, muito obrigado, forte abraço, bons estudos, se inscreve no canal, adquire o curso, estuda, professor Valmir Soares Júnior, estou lá no Instagram também, Facebook, e estou no podcast, lá no Castbox também, com muita coisa bacana lá, então, valeu, forte abraço, bons estudos, e até mais.